Fala galera do canal, galera, tamo todo mundo aqui em casa, todo mundo apreensivo aqui já Vou já comprar essa pistola, já tamo na expectativa aqui do O parceiro Renan aí, o papai, a Pio, o Thiadinho aqui na... só na ansiedade E a contagem aqui, galera, olha, pera aí que eu vou ajeitar a câmera Só na expectativa aí pra um milhão aí, ó 998 e tá só crescendo Só tá pouco Vambora Vê o que a mamãe tá achando Mãe? Como é que o coração tá na expectativa? A vontade de comer tá zero, mas eu tô comendo porque eu preciso... Tem que comer, tem que comer Más expectativa, o coração acelera, a pressão sobe E a gratidão mais ainda A vontade de chorar é grande É isso aí galera, tá todo mundo aqui na expectativa Tá mostrando pra vocês aí o momento exato que bateu um milhão A gente vai comemorar porque é um momento muito esperado pelo meu irmão aí A gente tem que comemorar E olha aí galera Olha como é que já tá E aí tio, chega ou não chega? Tá quase lá, a expectativa é essa, né? Daqui a pouco começa a contagem Ai, ai Já vai faltar só mil pra contagem Filmar até os novecentos e noventa e nove Eita Olha Bora, vai faltar só mil Só mil, só mil Só mil, só mil, só mil, só mil, só mil Olha só mil, só mil Começou a contagem regressiva Começou a contagem regressiva comigo E aí tio Guinho, qual é a sensação? Dois mano, eu vou ter um impacto aqui já já Eita E aí mano, esse aí é o código de barra do boleto gerado É galera, vai ser agora Contagem regressiva, meu Deus Falta cento e pouco só Calma, chega Calma Ai Tiago, tu vai fazer me dar uma... Vem pra cá Só fica de boa Caraca mano, olha a emoção aí dos dois velho Já o amanhã tá chorando mano Caraca mano, que top Tá, manda salve pra galera aí Já tem mil e seiscentos aqui na live Não vai em nada, não vai errar Tchau Manda salve pra galera Salve galera Tá, tão deixando de se inscrever Falando Relaxa, relaxa Isso aí Calma, tem que ter fé Isso aí é minoria Manda uma louca, um mini biel barbólico Já doou aqui uma quantia Valeu mini aí, tamo acompanhando aí mano Contagem regressiva de um milhão aí Tão se realizando aí Cento e oitenta pra ser preciso E a família em peso E a família em peso E o coração Tem que passar mal aí E aí galera Contagem regressiva aí Tá Tá Olha aí Dois pontos aí Dino, Dino Pai Noel perforou Aí galera O Thiago tá sem posições de mandar a lua aí pra vocês viu Mas é isso aí Sejam todos bem-vindos aí a live Já faltou foi muito Já faltou foi muito velho Caralho Caralho Senta irmão Vai Vai Olha Agora é agora Agora é agora Agora é agora Vai Deixa pra dentro Mas não tem como Eu queria pegar exato Onde é? No print lá Viu essa lata daí Quando eu tiver Agora Caraca Não, não, não Bora galera Vão lá Vão lá escrever Por favor não Calma, calma Calma, calma Vai subir já tudo Agora vai subir já com tudo Ai Meu Deus Meu Deus Volta 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 Merece Meu Deus Muito obrigada Senhor Eu sei que é Tua vontade Meu Pai Caralho Muito obrigada Mandinha Obrigada É um milhão Não papai Obrigado Deus Dá tudo Não tem sucesso Merece Merece Eu tento te dizer isso Confia em Deus Meu filho Tudo que for pra ser Será Já era pai Tá entre os grandes Obrigada Obrigada Mãezinha de Fátima Muito obrigado Cuidado meu filho Obrigada Mãezinha Obrigada por tudo Minha mãe Por proteger Por amparar Por livrar de todo mal Meu filho Obrigada Você é muito merecedor Meu filho Eu e Tua mãe Tô te falando isso Você é muito merecedor Essa conquista É nossa É momento de comemorar Bora comemorar Deus é Pai Vamos 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 Caraca Tu é doido Parabéns Merece muito Merece Você merece Meu filho Você merece Toda a felicidade Do mundo Deus é nosso Caraca Olha isso Nunca tem que Nunca tem que desistir Meu filho Eu sei que você não sabe Sempre Agora pode comemorar Acabou É Ponto Só progresso Só progresso Chora meu filho Fica feliz Fica feliz Porque Tu tem um milhão De pessoas Que confiam em ti Que gostam de ti Que gostam do teu trabalho Que gostam do teu trabalho Que dá like Naquilo que tu faz Tem que pensar Que as que te botam As que te botam pra baixo É minoria Mas tem um milhão Que gosta de ti Um milhão que gosta de ti Meu filho Isso tu tem que comemorar Milhão não Um milhão Trezentos e pouco E é só aumenta É só aumenta Porque Deus quer Deus escreveu Essa é a nossa história Deus escreveu Merecedor Merecedor Um milhão e cem Quando tiver cem mil É que muda Minha santinha Minha mãe Minha santinha Que protege vocês Meu filho Não é só ele não Você também Calma Thiago Dá água pra ele Quem é que vai lá Na cozinha Renan pega uma água Lá pra ele Então pega uma Cefinha Tá onde a gente Não esperava Desde que surge Dentro do interior De dentro do mato O menino que veio Pra ganhar o mundo Porque foi isso Que Deus escreveu E é isso Que Deus quer Passou por tanta coisa Já né mãe Passou por muitas Coisas difíceis Mas porque As lutas Elas são necessárias Pra que no final A gente possa dizer Tudo valeu a pena É Vamos ver Desenhar Viu como cresceu rápido Não Não O difícil é ela chegar Suar do mundo